Fala galera, mais um vídeo de PS 2018, Modo My Club. Hoje eu vou trazer a combinação do português Renato Sanches. Mas vamos lá, aqui eu comprei o olheiro de Portugal 2 estrelas. O olheiro de Portugal 3 estrelas, ele tá meio caro no leilão, mas o de 2 estrelas tá barato. Só que aí você tem que usar algum de 4 estrelas pra ficar jogador prato. E no caso eu vou usar o Liga Inglesa 4 estrelas. Aí Portugal, Liga Inglesa, e a posição dele, que vai ser meio de ligação. Aí eu tenho que usar um 3 estrelas. Renato Sanches, ele é bem novo e tem as habilidades altas. E se não me engano ele vai até o nível 71. Aí o overall dele deve chegar perto de 90, ou até chegar no 90. Roletro do Prata. Tá aí a fera, o Predador Renato Sanches. Ele evolui até o 71. Muito habilidoso, tem um bom passe. E é forte demais. Roletro do Prata. É um golo sensacional do Liúdo. Rui Costa. A última grande perda do Benfica lançada. Surri, durante este momento de inspiração, de magia, de classe. Neste período que tem apenas 8 anos. E como Surri, Luís Piquera cansou esta cerveja. É um golo sensacional. Um pulo de pé de 30 metros, que invençável para Trigueira. A estreia a marcar de Renato Sanches, com a equipa principal do Benfica. Logo no primeiro jogo para o campeonato, como titulado no Estrela da Luz. Está aqui um jogador com um enorme... E aí E aí E aí Tchau.